É um clicadorzinho. Quando nasceu, o médico olhou pra mãe e a mãe falou, é menino ou menina? Falou, é um clicador. É um clicador. É um clicador da de melhor qualidade. É um clicadorzinho da de melhor qualidade, pegando 400 pontos aqui, 5,56 da tarde, tirando moeda do bolso dos big players, pegamos tudo nesse índice hoje. Tudo nesse índice hoje aqui na sala operacional de Top Corto Alvo Longo, agora em parceria com a Genial. Profit Pro de graça, opera o mínimo contrato por mês, galera. Zero corretagem, calculadora de imposto, acessou via WhatsApp. Tá aí pra abraçar a gente, galera. Indicador Stop Corto Alvo Longo na promoção. Vem pro time, vem pro game. É Stop Corto Alvo Longo, melhor sala do Brasil, disse Josias. E bora pra cima. Tamo aqui no YouTube, não é não, Josias? No YouTube operando aqui com indicador Stop Corto Alvo Longo. A única sala de Renko do Brasil. Renko, vela, fluxo, misturado, fluxo com... Gráfico, é a tela híbrida. E grade de cotações e leitura quântica, é tudo aqui, meu povo. Vem com a gente, Stop Corto Alvo Longo. É scalp, é parcial, virado. É a única sala que tem... Toda hora tem... Ordem na tela, ordem aberta na tela, galera. E vem pro game, vem pro time. O alvo dessa queda é lá o 28 mil. Segurou aí, 150. Briguinha deles. Bora, vem pro game, vem pro time. É Stop Corto Alvo Longo.